Música Aqui dessa terra de Nossa Senhora da Primavera, ao lado da imagem de Nossa Senhora da Primavera, eu quero te desejar um Feliz Natal. Que tu tenha não somente esse Natal de graça, de esperança, de confiança, mas principalmente de alegria. Que tu seja grato por Jesus Cristo, o verbo que se faz carne e que habita entre nós, que vem para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Que vem para nos trazer a alegria da salvação. Que esse Natal seja renovado na tua vida. Que esse Natal seja de muita alegria, de muita graça. Nós temos muitas razões para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor por esse Natal. Graças a Deus, nós estamos chegando para celebrar o Natal de Jesus Cristo. Então eu te desejo, desejo para você, para a sua casa, desejo para os nossos ouvintes do programa Caminhando com Jesus Cristo, um Feliz Natal. Para toda a comunidade já nascida em Pentecorte, um Feliz Natal. Para você que esteve conosco durante todo esse ano, que caminhou na esperança, na fé, nas grandes celebrações. Você que sempre esteve do nosso lado, que o Senhor te dê um grande Natal. Que Jesus Cristo, que nasce de Maria, que nasce de Nossa Senhora, cresça em você e que tu viva uma nova primavera a partir desse Natal. Que Nossa Senhora da Primavera traga para você a alegria de ser filho de Deus. A alegria de ser um abençoado ou uma abençoada de Deus. Que o Senhor esteja na tua vida. Que o Senhor esteja na tua casa. Que o Senhor esteja na tua família. Que o Senhor esteja na tua cidade. A todos nós da comunidade nascida em Pentecorte, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. A você que durante todo esse tempo caminhou conosco um Feliz Natal. Que o Senhor esteja contigo. Que o Senhor que nasce de Maria, cresça no seu coração, cresça na sua casa, cresça na sua família. Que Deus te abençoe. Celebre esse Natal com alegria. Que o sim de Nossa Senhora seja também o nosso sim. Ela que diz, a minha alma, agradece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Que esse Natal venha a removar a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso entusiasmo diante da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê um Feliz Natal. E no nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo. A CIDADE NO CANADA